O Seus Carrinhos O Seus Carrinhos Era-se o dia da nossa cidade O Seus Carrinhos O Seus Carrinhos O Seus Carrinhos Os tempos mudaram e tudo acabou Também o elétrico as ruas deixou Acabaram todos, não há maranhas Estão no museu, há para maçareiros O Seus Carrinhos O Seus Carrinhos O Seus Carrinhos O Seus Carrinhos Quantas vezes apinhado Na grade e no corredor Era um transporte engraçado Arranjei lá o meu anor Andou por toda a cidade Sempre a tocar tim-tim-tim O elétrico da saudade Faz-me saudade sem mim Os tempos mudaram e tudo acabou Também o elétrico as ruas deixou Acabaram todos, não há maranhas Estão no museu, há para maçareiros Piscendos Piscadores Badeiras Gosto ao álbum Gostinhos Colhas br Vendedeiras, para-me a produzir Tu era alegria, tu era saudade Era assim o dia da nossa cidade Piscadores, padeiras, pulo aos montinhos Olhos, vendedeiras, para-me a produzir Tu era alegria, tu era saudade Era assim o dia da nossa cidade